Quem dera ser um peixe, para em ter um lixo de aquário mergulhar Fazer borbunhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor a luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Oh, paixão Meu Deus do céu Oh, paixão Oh, paixão